beleza galera vamos lá qualificar os trabalhos né derramar o suor para ficar qualificados beleza eu já quero mandar um grande abraço aí para sapinho todos inscritos no canal aí que assistem os vídeos randinho toda essa galera aí uma dívida e Ricardo Aleluia glória a Deus todos aí no canal Deus te abençoe a cada um estamos aí na luta né meu amigo Barbosa é toda essa galera aí forte abraço no coração beleza ok E aí Vamos lá. Respirar fundos. Respirar fundos. Respirar fundos. doutor Chico, nosso trabalhador lá, enche o caminhão, beleza Igor? Valeu! 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 Vindo aqui! Valeu! 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 no coração. Não, não, não. 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 Não, não.